Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas bem. Eu estou de volta no canal para mais uma vez passarmos mais um tempinho juntas aqui no canal, para a gente fazer mais um trabalhinho bem bonito, como a gente tem feito os vídeos anteriores, nossos trabalhinhos anteriores bem bonitos, nossos pontos de prato, nossas toalhas. Espero que vocês estejam fazendo, espero que vocês estejam ganhando o dinheirinho de vocês, e também espero que vocês estejam presenteando as nossas amigas, as pessoas que nós amamos, com esses trabalhinhos que vocês têm aprendido aqui, tá bom? Então hoje a gente vai fazer um batimão, tá? Esse batimão, meninas, vai ser o conjunto dessa toalhinha de prato, que nós já fizemos no canal, tá? Que é esse barradinho recortado que nós fizemos da melancia, ó. Fizemos esse barradinho aqui, eu tenho ele lá no canal, vou deixar aqui no card, aqui no card para vocês irem lá no canal e assistirem esse barradinho que eu fiz, tá? Tá aqui, ó. Então, hoje nós vamos fazer um batimão também de melancia, só que eu não vou fazer com esse recorte aqui não, com recortado não, tá? Vamos fazer com a barrinha comum, né, com tecidinho aqui do fundo, ó, e vou fazer com a melancia bem no meio, assim, ó. Vou fazer com a melancia bem no meio, e vou fazer com barradinho de tricoline comum aqui, tá? Então, é, esse batimão aqui, gente, ele mede, meu marrado mede 37 aqui de largura, tá? E de altura ele mede 47, tá? 37 de largura, com 47 de altura, tá bom? Então, eu cortei aqui, ó, cortei aqui uma faixinha de altura de 13 e largura de 37 também, que é a mesma largura do nosso pano, do nosso pano de prato, tá? Já, eu já coloquei aqui no meio o meu aplique, eles estão vendo aqui, ó, já coloquei aqui o meu aplique, tá? Eu vou casear junto com vocês, tá? O aplique vocês vão aprender a fazer lá, é, no canal, no telegram também eu tenho ensino como fazer o aplique, tá? E no canal eu tenho bastante, bastante vídeos que ensina como que faz o que eu aplique aqui com termocolante aqui, pra você aplicar no seu tecidinho aqui, no seu trabalhinho, tá bom? Então, vamos precisar dessa faixinha aqui, né? De 13, já até esqueci de quanto, de 13 aqui de altura, vamos precisar de um quadrado de 15 por 15, tá? 15 por 15, eu também recortei, é, um TNT, também da mesma medida desse quadradinho, pra gente poder estruturar essa pecinha aqui, nós vamos dobrar ela e colocar aqui em cima do nosso batimão, tá? E duas faixas de 5 cm por 60, pra gente fazer aqui o acabamento lateral, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar nossas duas faixas aqui, tá bom? Aqui vai ser o topo, né, do nosso batimão, tá? E aqui, ó, uma alcinha, né, uma tirinha de 5 por, deixa eu ver aqui, quanto que ela tem, 14, 5 por 14, que nós vamos dobrar aqui, ó, dobra as pontinhas pra dentro, depois dobra aqui no meio encontra as pontinhas e vamos costurar e fazer uma tira, porque vamos fazer uma alcinha pro nosso batimão, batimão, tá bom? Vamos colocar atrás aqui do nosso batimão, tá? Então, essas são as peças que vamos precisar pra gente tá fazendo o nosso trabalhinho aqui, tá bom, meninas? Eu já vou pedindo pra vocês, é, as meninas que estão chegando agora no canal, não se esqueçam de se inscrever, tá? E dá o like de vocês lá, que é muito importante pra mim, tá bom, meninas? Vou ficar muito feliz se vocês derem o like de vocês e compartilhem o vídeo com as pessoas que precisam aprender o artesanato, as pessoas que estão aprendendo e iniciando no artesanato, tá? Aqui no canal tem bastante coisas pra iniciantes, tem um passo a passo bem bacana pra quem tá iniciando agora na costura criativa e artesanato, tá bom? Então, esse trabalhinho que vamos fazer agora, eu vou mostrar bem o passo a passo como que vocês vão montar o batimão de vocês, tá? Uma pecinha bem fácil pra vocês venderem, ganhar um dinheirinho, ajudar a renda familiar ou então pra vocês estarem presenteando as pessoas que vocês amam, os amigos, os parentes, as amigas, a presenteando as cunhadas, as titias, as filhas que se casaram, né? Vamos alegrar a cozinha delas com uma pecinha bem bonita, tá bom? Então, vamos fazer aqui. Primeiramente, vocês vão lá na máquina e vocês vão prender aqui, olha, essa barrinha aqui vai ficar aqui embaixo, tá? Essa barrinha aqui, vocês vão, é, dobra ela aqui, ó, meio centímetro pra dentro, ó, e vinca lá no ferro, tá? Meio centímetrozinho assim pra dentro e dá uma vincadinha no ferro, que a gente vai virar depois pra fazer um acabamentozinho bem bonitinho aqui, tá? Mas, primeiramente, vocês vão lá, viram o pano de vocês do lado do avesso aqui, pega o paninho de vocês aqui, ó, a sua tirinha e vai costurar aqui, ó, assim, no avesso, tá? Ele tá aqui no direito, ó, tá? Vocês vão virar ele pro avesso aqui, certo? E vão virar aqui, ó, direito do seu paninho com o avesso do seu, do seu tecido alvejado, do seu pano de prato. Passo uma costurinha aqui, tá? Pezinho de máquina, retrocesso no começo e no final. Vamos fazer isso aqui, eu vou fazer bem o passo a passo pra vocês pegarem tudo direitinho, pras meninas que estiverem iniciando, pra não perderem nenhum detalhe, tá bom? Então, tenham paciência, assistam o vídeo até o final, pra que vocês aprendam direitinho uma pecinha fácil, tá? Não, não termina o vídeo no caminho, tá, meninas? Assistam o vídeo até o final, que é importante pra mim e pra vocês também que estão aprendendo, tá bom? Então, vamos lá. Vai colocar aqui, ó, um pezinho de máquina, se vocês tiverem dificuldade, vocês alfinetem. Eu vou costurar direto, que eu já tenho a minha prática, mas vocês, se vocês tiverem dificuldade, vocês, ó, alfinetam todo o trabalho de vocês assim, ó, tá vendo? Alfineta tudo pra vocês não perderem aqui a linha da costura. Agora, retrocesso no começo e no final, tá? Já tá a costurinha aqui, ó, tá bom? Agora você vai virar sua costurinha aqui, ó, e vai rebater ela aqui, ó, bem juntinho assim, ó. Tá? Alfineta tudinho. Ó, vocês vão passar o ferro lá, vocês vão passar aqui uma costurinha aqui, ó, no começo e no final e dando retrocesso pra ficar bem presinha essa costura aqui, tá? Ok, né, costurei aqui, ó, ficou dessa forma, costuradinho, tá? Olha, bem costuradinho aqui, ó, rebati a costura aqui embaixo, ó, tá bom? Bem na beirinha. Agora, aqui, você já vai fazer seu acabamentozinho aqui, ó, você vai virar aqui pra dentro, meio centímetrozinho aqui pra dentro, vamos passar aqui o ferro pra assentar bem aqui o vinco. Vamos vincar aqui, tá? Prontinho. Passadinho. Vamos colocar aqui uma cianinha, ó, direto aqui, tá? Vamos pregar uma cianinha aqui, ó. Não precisa fazer nenhum acabamento na pontinha, que essa lateral aqui já vai vir com o viés, tá? Então, vamos costurar a cianinha aqui, pra gente poder pregar aqui a nossa cianinha. Vamos lá. Quando vocês forem pregar a cianinha, cuidado pra vocês costurem bem na faixinha, pra prender a faixinha aqui no seu pano de prato, tá? Você pode costurar fora aqui, ó, e ficar solto o seu paninho, tá, gente? Vocês observem isso na hora de costurar. Eu vou aproveitar que eu tô com vermelho aqui na máquina e vou casear aqui minha melancia e vou caseando já o meu aplique aqui, ó. Tô com vermelho aqui na máquina, então já vou caseando aqui, pra gente já ficar com a nossa pecinha quase pronta, tá? Então, vamos lá. Tchau. Já caseei toda a minha melancia, já costurei aqui embaixo, já coloquei minha cianinha, nosso batimão já tá quase pronto. Vocês vão riscar, tá, meninas? Olha, aqui, ó, você marca aqui, ó, um centímetro. Vocês vão dar dois riscos aqui, ó. Deixa eu esticar meio um paninho aqui, meu paninho de prato, bem esticadinho. E vou marcar aqui, riscar um centímetro aqui. E vou riscar mais um centímetro aqui, ó. A partir da marcação que nós fizemos, a gente vai fazer outro risco, tá bem? Ó, vamos riscar aqui. Vocês vão costurar em cima da linha aqui, uma costura aqui e outra costura aqui, ó. Vocês vão costurar com uma costura de franzido, porque nós vamos franzir aqui, tá? Costura lá, coloca o ponto de vocês, a minha máquina é 3,5, o ponto de franzido. Eu vou costurar e já volto pra gente poder prosseguir aqui no vídeo, tá? Bom, meninas, olha, já costurei, fiz as minhas duas costurinhas e franzi, tá vendo, olha? Tudo franzidinho aqui, ó, puxei o fio de baixo, né, que é o fio da carretilha, é mais fácil pra correr. Então, já puxei e já franzi, tá? Franzi as minhas duas linhas que a gente costurou aqui, tá? Então, eu franzi aqui até chegar numa largura de 15 centímetros, que é a largura do nosso acabamento aqui, do nosso batimão. Então, ó, você vai juntar o seu quadrado aqui, ó, de 15 por 15, né? Eu costurei, eu franzi aqui, ó, até chegar a 15 centímetros, tá vendo? Aí você vai pegar o seu batimão com o seu, eu coloquei aqui, olha, o TNT de 100, gramatura de 100, tá? Vamos colocar ele, prender ele com alfinete, pra gente poder manusear ele e não ficar saindo, que o TNT ele é muito levinho. Você vai pegar o seu paninho do lado avesso, ó, jogar ele lá do avesso, e você vai pegar o seu quadradinho de 15 por 15, juntinho com o TNT, vai pregar aqui, ó. Vamos alfinetar aqui, ó. Vamos alfinetar tudo certinho aqui, aqui, ó, direito com o avesso aqui, ó, tá? Assim. Mas antes da gente pregar aqui, a gente vai pegar a nossa tirinha que a gente fez, vamos dobrar ela assim no meio, ó, dobrou no meio. Então, vamos colocá-la aqui primeiro, antes de pegar o nosso quadradinho aqui, vamos pregar aqui, fixar aqui nesse, aqui, assim. Aí pegamos o nosso quadradinho e vamos colocar bem aqui, ó, tá? Vamos alfinetar. Alfineta tudo direitinho e vamos prender isso aqui lá na máquina, tá? Vamos costurar tudinho aqui. Vamos na máquina e vamos costurar aqui, ó, pezinho de máquina, tá? Vou costurar lá e já volto. Costuramos aqui, ó, tá? Nossa alça ficou aqui, ela vai ficar pendurada por trás. Viramos aqui, abrimos o nosso trabalhinho assim. E vamos aqui passar uma costurinha de segurança aqui pra gente manusear bem, tá vendo? Porque escorrega aqui, ó. Vamos passar uma costurinha de segurança aqui. Agora você vai... Vamos trabalhar aqui, ó. Vamos fazer um acabamento aqui em cima, tá vendo, ó? Vamos fazer um acabamentozinho bem bonitinho aqui. Então, você vai pegar, vai dobrar isso aqui, uma pontinha assim, ó. Vai no ferro vinca aqui, tá? Um pedacinho bem aqui assim. E você vai trazer ele e vai alfinetar tudo aqui em cima, ó. Assim. Tá vendo? Tá? Então, vamos lá. Vamos costurar agora aqui em cima pra gente fazer o resto do acabamento na lateral, tá bom? Tá quase terminando o nosso trabalhinho, ó. Dobra aqui assim e vem, traz aqui em cima, tá bom? Vamos lá fazer isso? Vou fazer o meu aqui e já volto pra vocês verem como é que foi, tá? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, eu alfinetei o meu aqui. Tá vendo? Eu dobrei aqui, ó. E alfinetei aqui, tá? Então, quando vocês forem costurar aqui, vocês virem aqui, pega essa alcinha e prende aqui também com alfinete, porque ela vai ficar pra cima. Ela vai ficar pendurada assim na sua cozinha, tá? Então, olha, prende ela aqui em cima pra poder não atrapalhar você aqui na hora de costurar. Pra ela ficar pra cima, tá? Ela vai prender bem aqui, ó. Tá? Então, olha. Deixa eu pegar o alfinete. Alfinete aqui, ó. Prende ela bem aqui, ó. Só pra poder segurar ela aqui, tá? Prende ela assim, só pra poder segurar ela. Dá pra você costurar depois. Quando você costurar aqui do lado de cá, ela vai prender bem aqui, tá bom? Deixa eu terminar aqui. Eu vou colocar uma cianinha bem aqui, ó. Tá? Vou colocar uma cianinha bem aqui. Ok? Então, eu vou costurar lá e já volto pra gente terminar aqui. Aqui, meninas, ó. Já preguei, ó, é. O nosso topo, o nosso batimão. Preguei as alcinhas aqui atrás, ó. Ficou bem presinha pra cima. Que é onde vai ficar, né? Pendurada por aqui. O seu batimão na cozinha. Agora, vamos arrumar a lateral aqui, tá? Você vai pegar o seu pano de prato. Vai virar ele do avesso. Vai pregar o seu viés aqui, ó. Tá vendo? Olha. Tá? Alinhava. Passa o alfinete em todo ele, assim, olha. Quando, aqui nessa pontinha, você vai fazer assim, ó. Você vai dobrar assim, tá? E alfineta aqui. Você vai fazer isso dos dois lados, até aqui o final. Aqui no final também, você vai também dobrar assim, tá? E alfinetar. Aqui, faz essa dobradinha aqui, ó. Tá? Abraça aqui, olha. Ó. Abraça. E vira pra cá, assim. Ok? Faz dos dois lados. Que nós vamos agora... Vamos costurar esses dois lados aqui. Deixa eu costurar esse primeiro. Pra vocês verem como é que ficou. Vamos costurar aqui. Vamos costurar aqui, ó. No final. Do começo até o final com retrocesso, tá? Um pezinho de máquina, tá? Agora vocês vão virar, ó. Tá vendo? Vocês costuraram aqui tudo. Né? Tiramos o alfinete. Agora vamos virar assim, ó. Olha. Deixa eu limpar aqui, porque... Virem assim, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Onde vocês dobraram aqui, ó. Abraçaram o seu paninho de prato bem aqui. Aí você só puxar aqui, ó. Puxou. Fez isso, né? Agora nós vamos fazer o acabamento assim, ó. Tudo costuradinho, tá? Agora vocês vão virar sua costurinha assim toda pro lado direito, tá? Mas vocês vão vir aqui, ó. Dobro no meio. E dobra pra cá, ó. Tá vendo? Só isso. Tá? Só dobrar sua tirinha aqui no meio. E vira ela pra cá, ó. Pra costurar aqui, tá? Aí vocês vão marcando com o alfinete pra gente passar a nossa costura aqui pro lado direito. Somente isso, tá? Mais nada, ó. Dobra aqui no meio e vira a costurinha pra sua tirinha pra frente. Ó. Vem aqui e vem aqui, tá? Pra ficar bem bonitinho. Passa a costura em toda a volta, em toda a beirinha aqui, ó. Dobra no meio e vira pra cá. Pronto. Tá bom? Vou fazer o meu aqui, vou costurar do lado de cá. E do lado de cá já vou aprontar e já volto com a peça pronta, tá bom? Deixa eu pegar. Terminei aqui o nosso batimão, tá? Ficou assim, ó. Perfeitinho, né? Ficou muito lindinho mesmo. Tá, meninas? Fazem aí bem bonitinho. Os clientes de vocês vão amar. As suas presenteadas também vão adorar. Aqui, ó. Aqui ficou o verso, aqui ó, o avesso. Aqui a alcinha, você pendurar o seu batimão na sua cozinha, ó. Tá vendo? Ficou dessa forma aqui, vai ficar penduradinho assim, ó. No avesso. Tá? Então, tá aqui. Minha proposta do batimão já tá pronta. Passei a lateral todinha aqui, ó. Bem passadinho. Tá bom? E façam bem bonitinho. Tenho certeza que o de vocês vai ficar muito mais bonito do que o meu, tá? Caprichem aí. Escolham o estampinho de vocês. Se vocês quiserem fazer essa tirinha aqui mais fina também vai ficar muito bonito, tá? Vai fazer combinação aqui, ó. Com o nosso paninho de prato que nós fizemos, né? No vídeo anterior. Tá aqui, ó. Esse aqui eu coloquei assim a linha bem aqui no topo. Então, faz o conjuntinho de vocês lá também pra ficar bem bonitinho, tá, gente? E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com as amigas que gostariam de fazer um conjuntinho desse bem bacana, tá? Um batimão bonito. No próximo vídeo, né? Um vídeo mais pra frente. Eu vou trazer um cobre-fogão, tá? Pra gente também fazer outro conjunto. Mais uma pecinha pra formar o conjuntinho, tá? E gostaria de pedir a vocês pra não deixar de compartilhar o vídeo, dê o like de vocês lá, deixa o joinha de vocês, tá bom? Quem tá assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscrevam no canal, visite o canal pra vocês conhecerem o conteúdo, tá bom? Tem muitas coisas legais lá no canal, tá ok? E não se esqueçam de visitar o Telegram, visitem o meu Telegram, vou deixar no link, um link na descrição do vídeo pra vocês conhecerem lá. Tem bastante novidades, tem algumas coisas lá no Telegram que eu não posto aqui no vídeo, aqui no YouTube, tá? Então, vou deixar lá pra vocês conhecerem, tá bom, meninas? Ó, tá aqui o batimão, bem bonitinho, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, vou ficando por aqui, obrigado por vocês terem ficado comigo até o final do vídeo, tá bom, meninas? Agradeço bastante e fico muito feliz por isso, tá ok? E até o próximo vídeo, tchau, tchau pra todas, um grande beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma